Galerinha, beleza? Mais um vídeo aí, né Fran-Fran? Galera, esse é mais um vídeo top. Então já vai deixando seu like aí. Compartilha com seus amigos e nos siga nas redes sociais aí no Instagram, que é a rede social que a gente mais usa, né Fran-Fran? É isso aí. Vamos indo pra casa do Brutinho agora. Já estamos quase chegando aqui, galera. Porque nós vamos chegar lá. Nós vamos pedir a moto dele emprestada, né Fran-Fran? Vai em algum lugar. Só que dessa vez nós vamos colocar uma paradinha na moto dele, galera. Nós vamos pintar a moto dele de alvazolado. Nós vamos meter tinta alvazolada na moto dele. O que vai te matar, velho? Me matar. Me matar é o pai dele, que eu não combinei com ninguém. Não combinei nem com a mãe dele, nem com o pai dele pra fazer essa trollagem. Afirmaria, mano. Não vai pegar a moto dizendo, depois não vai chegar com a moto rosa. E... Fran-Fran, eu tô em dúvida ainda. Não sei se nós pintamos a moto toda de rosa, só as rodas. Rapaz, se tu pintar a moto toda, eu acho que tu tomou um pau de... Mano, é uma raiz que vai ter lá. O que que tu acha? E aí, Fran-Fran? O que que tu acha? Nós pintamos a moto toda ou não? Rapaz, minha opinião, pode pintar, mas ele não vai te matar, mas te daria não, agora. Era porra, né? Alvinha. Alvinha. E aí, rapaz. E aí, tudo, barulho? Brutinho. Brutinho. E aí, Brutinho. Você quer vir comprar um sorvete ali agora, dele? Ah, se o povo que me agra pedir dinheiro, eu não tenho dinheiro aqui em casa, né? Não, é sério. Não, não é sério. Comprar um sorvete ali pra nós. Calor da mita. E quem? Mas que eu ia ver na rua, eu não calmo. Aí nós ia comprar ali, só que a moto não tá ali em casa, como é que compra? Aí de pé. Hã? Aí de pé. Vai que barrou? De pé, pô. Tua moto não tá bem ali fora, dele. Mas tá sem gasolina. Tá sem o quê? Sem gasolina. Sem gasolina, Brutinho. Armaria, tá? Armaria. Que covardia é essa, doito? Mentira, é que eles não querem dar. Vai, 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 vai. É mentira que eles não querem dar. A moto tem gasolina pra eu botar gasolina na moto. Vou pedir até o pai que eu quero saber se ele não dá. Vai, menino. Vai. Cadê a chave? Minha, é que eu vou botar isso aí também. Cadê a chave, meu irmão? Não sabe o que fazer. Perdeu. Vai escrevendo aí. A gente perdeu a chave. Perdeu o que é a chave? Rapaz, pô. Fala logo que ele não quer dar. Vai, vai. Dá a chave aí, meu irmão. Foi aí. De graça, meu irmão. Não é, mas nós voltamos já. É rapidinho, pô. Cheguei aqui com o sorvete. Vamos comer aqui mesmo. Nem pra ele comer o bagulho, pô. E eu acho que a chave da moto é essa daqui, mas eu não tenho certeza não. Vê lá. É? Eu acho que é essa. Hum? Como é que o sorvete? Que dia é qual? Tá na porta ali. É, cala aí. Nós voltamos já já, tá bom? Tá bom? Vai no dinheiro. Vai no dinheiro mesmo. É preciso dar a moto. Se teu pai chegar aí e ele for precisar da moto, pode dizer que nós voltamos já, tá bom? É, mano. E que era pra ir rápido e ir precisar da moto, nem a data de moto não anda. Pois é. Ê, Brutinho. Brutinho. Se teu pai chegar aí e precisar da moto, pode dizer que nós voltamos já, tá? E aí, galera, nós vamos mais pintar a moto dele, ó. Estamos aqui com esses sprays aqui, galera. Aqui. Rapaz, aqui é esses sprays de cabelo. Eu não sei se nunca testei não. Será? Se sai, prazer? Sei não, pô. Ei, Dudu, vamos pintar só as rodas mesmo, pô. Só as rodas? Pintar a moto. Pintar a moto? Mas eu tô é doido se isso aqui não saísse. Tá com medo de mané, ué? Tô com medo de estragar aqui, a cota. E aí, Dudu, vamos pintar só as rodas mesmo, pintar só as rodas mesmo, pintar só as rodas. Rapaz, tenho que abertar uma hora. E a culpa é de você sair, outro moleque. E a culpa é de quê? Marra, ó, ó, quem chamou foi tu. Marra, do lado, de fazer esses negócios pra tá com o pinóio, rapaz. Pai dele, eu não sabia que você quis. Mas, não, rapaz, rapaz, essa porra, não, rapaz, isso aqui, marra. Rapaz, isso aí, não, eu não vou deixar de postar, não. Assumo que foi tu. Assumo que foi tu. Assumo que foi tu. Ah, rapaz, que negócio é tu? Não, assumo que foi tu. Ó, vou parar o vídeo. Assumo que eu tô, marra. Ei, marra. Rapaz, aqui é nóis dois, rapaz. Nossa, mas o que, rapaz, tu, ó, galera, eu só tô filmando, rapaz. Esse aqui sai, parece que não sai, não, rapaz. Ah, Marra, não tem nada a ver. O que vai falar com lá com o Manel e com ele. Vamos por aí. Tu tá ligado que essa moto é a que ele sai pra cidade, né? Eu quero passar bem, porque a galera vai ficar em rosa agora. Pode ser agora até por... Ó, galera, ideia de marcar, ó, ali, chamou pra fazer esse bagulho, ó. Esse só acabou, mas tem hora aqui, vamos botar pra lascar. Meio deus, mano, sai. Me ajuda aí, rapaz. Pra você ajudar, pera aí. Vou dar o guidão aqui pra lá. Tá bem rosão já, né, tá, rapaz? Vai. Dá uma empurrada nela pra frente, vai, hein, papaz. Vai, botando só. Não tá mais bonito aqui. Sai, espero que o pai do brudinho não chegue lá agora, velho. Eita. Fica pegado, tá, morro. Ô, tá morto o quê, Marra? Marra, esse Marra, ele tem a cabeça da má obra. Marra, eu não faço... Marra, Marra, tô... Não, tô rindo, vai. Terminando o vídeo. Eu não vou nem pegar... Não, eu vou pegar nem nisso, não. Eu não vou pegar nem nisso aí, rapaz. Se isso aqui não sair, tá saído, tô aí. Nossa, culpa tua. Se isso aqui não sair, tá saído. Eu vou dar a câmera aqui. Eu vou dar a câmera aqui, eu vou pra casa, tá? Pra casa não, mas rapaz, agora que a moto já tá pintada, você tá... Mano, quando eu chegar lá, ele vai matar nós dois com caceta, rapaz. Mas depois já era, agora já carda. Mas você não conhece aquele homem não, o homem tem dois metros de altura, mano. Galera, vai deixar o like aí. Será a reação do brudinho quando tem essa roda pintada? Ele vai gostar, ele vai dizer... Ô, que lindo, minha moto tá rosa. Pra pintar a moto toda, eu tinha que ser lá. Os quatro, velho. Ó, eu marco, eu marco aí. Meu Deus, eu não tenho nada a ver. Idéia é tua, amor. Acabou, que ideia é minha, agora vamos pra lá. Idéia é... Entra. Acabou que eu quero fazer esse, bora pra lá, bora. Pega a moto aí, ó. Eu vou, eu vou ficar... Não, não sei pra casa, vai lá. Ei, Brutinho, vem aqui. O senhor derreteu, porra. Vem aqui, Brutinho. Você é doido. Ah, não, doido. Estragou tudo, velho. Acabou tudo aqui, doido. É, velho. Vem aqui, porra. Ei, Brutinho. Ei. Vem aqui, reteu. O senhor derreteu. Que doido. É doido, macho. Ah, meu Deus do céu. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ficou aqui, ó. Vem aqui. Toma moto aqui, vem aqui. Diz caído. Caído não, vai olhar. O que foi que aconteceu? Diz caído. Eita, velho. Carmaria. Meu Deus. Manel tá aqui não, não, Dauvinha. Que eu quero ir pra casa. Vem aqui, meu. Ainda bem. O que foi? O que é? Olha o jeito disso aqui. O sorvete derreteu, porra. O sorvete derreteu todinho. Caiu nas rodas, porra. Caiu nas rodas, ó, meu Deus. O sorvete derreteu, oi. Ainda ficou nas rodas aí, ó. Eita, porra. Eita, meu pai do céu. O que é isso aí? O sorvete derreteu. Derreteu caiu nas rodas, porra. Sorvete. Sorvete é pó agora. Sorvete agora vem em pó. Pó? Pó? Pó do quê? Pó do quê? Isso aqui é pó, animal. O que foi que você te passaram na roda da moto? Eu não passei nada, não. Caramba, o que é? Eu tô pegando o que foi. Foi pra sair, foi pra sair, foi pra sair. Não foi eu não. Foi, foi tu. Foi sair, não foi eu não. Eu tô pegando o que foi que vocês te passaram aqui. Foi eu não, foi eu não. Foi tu, Marco. Pode confessar que foi tu. Ó, foi ele. Vocês estão sabendo que é vocês que vão limpar isso aí, né? Isso aqui sabe? Isso aí limpa com quem? Deixem secar pra tu ver. A sorte de você é que isso aqui sabe. É, deixa secar pra tu ver. Deixa secar. Eu vou deixar secar mesmo quando você chegar. Aqui eu vou dizer quem foi pegar essa pé. E o que foi que vocês passaram desse pé te comer? Não, não. Fala aqui, confere essa papanel. Confere essa papanel. França aí, eu tu colocou tinta na papanel. Eu não coloquei tinta não. Eu sei que é que vocês vai limpar essa pé. Eu não coloquei tinta não. A gente tem a culpa demais. Papai tá vendo aí que foi que vocês passaram isso aí aí. A gente tem a culpa demais. Sai do meio. Ó, pintar, ó. Não, que vai, mora o que? Volta pra trás. Vamos lá. Vai limpar aquilo ali. Isso, ó. Bora, passa e vai limpar. Limpar o que? Limpar o que? Vai lavar ali a tinta. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, bobão. Bora, mané. Tem um fibido aí, rola do amor. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai, você ainda não mete essa peste. Vai, violeta. Vai, violeta. Vai limpar aquela peste. Vai limpar aquela peste. Vai, vai, vai logo. Não, que história de pera, pera. O que? Pera tá no pé. Vai. Deixa eu te falar. Vai logo limpar aquela peste. Tu não quer saber de nada não. Deixa eu te falar. Pera aí, pera aí. Meu irmão, caminha pra frente. Vai, vai, vai. Vai, vai limpar. Vem. Viu, viu. Eita, porra. Arra! Vai lá, rapaz. Vai secar lá. Tá secando. Tá secando lá. Tu vai só ir lá. Vai, vai não. Aí, tá bom. Vai secar não, porra. Não vai amar nem nada. A tinta vai secar, menino. Vai, vai secar. É porque a esperança... Se ela secar, tu vai limpar ela com a língua. É porque a esperança da vida não é feita de rosa. Mas a esperança... Vamos limpar aqui. Vamos limpar. Sai do mesmo. Vamos limpar aqui. Vamos limpar, vamos limpar aqui. Vamos limpar, porra. Vamos limpar, porra. Pera aí, porra. Vai limpar. Me solta, meu irmão. Aqui se secar, não vai sair não. Tô te falando. Vai não, porra. Vai limpar ela. Pega ela ralada. Não tá limpar, porra. Presta atenção, ó. Ó, a gente tá saindo aqui. Mas depois de fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui na cara. Aí depois de fazer isso aqui. Vem pra cá, vai secar, vai secar, vai secar. Vai secar, vai secar. Olha, olha, olha. Olha aí, olha aí, olha. Tá, rapaz. Ia pegando minha cabeça aqui. Ei, eu pego a roupa aqui agora, ó. Vamos arrancar um. Acabaram as rodas da moto. Tá rosa. Não tem nada a ver. Fala a verdade, rapaz. Fala a verdade, rapaz. Fala a verdade. Fala a verdade. Bistone, nós somos nem teu cerro, porra. Minha cara tá toda rosa agora. Vamos embora, não tem nada a ver nada. Não, não tem nada a ver não. Não, não tem nada a ver não. Não, não tem nada a ver não. Saiu, tô aí. Não, isso é lá.